Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, vamos falar de reforço né? Não imaginava que a gente iria falar sobre reforço nesse momento da janela já caminhando para uma reta final, tem quase um mês ainda de janela de transferências o que pode possibilitar o Atlético realmente entrar em outras negociações, trazer outros jogadores não imaginaria que isso aconteceria nesse momento mas acho que o Atlético vai muito bem, ataca uma posição que o clube realmente necessitava reforçar e acho que o nome do Filipinho dentro de um cenário nacional que o Atlético teria capacidade de fazer um investimento é um dos melhores nomes, é importante a gente nesse momento também trazer os jogadores brasileiros já que a cota de jogadores sul-americanos já passou do limite inclusive né? o Atlético tem mais sul-americanos do que ele poderia naturalmente botar em campo ou seja, vai ser obrigado a fazer um revezamento e o Filipinho ele chega depois de uma série B muito consistente pela Ponte Preta a Ponte que não fez uma grande campanha mas mesmo assim o Filipinho ele acabou se destacando bastante e mais do que isso, começa o atual campeonato paulista? muito bem, eu vi um jogo Ponte Preta e Mirassol que o Filipinho, se eu não me engano, faz até gol mas o jogo do Filipinho é excelente, é um volante físico, é um volante de boa passada é um volante de boa ocupação de espaço, muito bom nos duelos e a gente vai falar sobre esse novo reforço do Atlético que estava precisando muito de um volante quero parabenizar o Atlético por também entender a necessidade e ter senso de urgência se o Atlético deixa contratar o São do Filipinho para Júlio eu acho que o Atlético ele poderia sofrer muito nesse início de campeonato brasileiro início de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil porque hoje existe uma lacuna muito clara em relação ao nível que o Hugo Moura vem entregando em relação ao nível que o Eric vem entregando e principalmente para fazer companhia ao Fernandinho o Filipinho ele chega para correr por ele e para o Fernandinho e eu tenho certeza que um jogador de 22 anos está pronto para isso vamos entrar mais profundamente na questão porque eu acho que todo reforço ele parte de uma necessidade óbvio, necessidade de qualificar o grupo, às vezes é por aí mas muitas vezes a necessidade de pôr no elenco peças que você ainda não tem e como eu falei, o Atlético ele estava precisando desse volante olha a estatística do último campeonato brasileiro uma estatística que eu acho que fala muito sobre o momento defensivo do Atlético no último campeonato brasileiro não ter sido dos melhores total de desarmes dos jogadores meio campistas das equipes dos volantes e meias juntos o Atlético Mineiro no meio campo teve 230 desarmes o Palmeiras no meio campo teve 177 desarmes o Grêmio no meio campo teve 166 desarmes o Flamengo no meio campo teve 165 desarmes o Bragantino no meio campo teve 149 desarmes o Atlético no meio campo teve 126 desarmes então a gente está falando que de todos os clubes que estavam ali no G6 do campeonato brasileiro o Atlético ele teve 23 a menos do que o Bragantino que foi o último e teve quase 100 a menos que o Atlético Mineiro então era um meio campo que muitos momentos na temporada passada sobrava qualidade e um meio campo que faltava competitividade e eu acho que é exatamente nesse sentido que o Filipinho ele chega para somar, agregar aumentar o nível do Atlético na hora de disputa na hora de competitividade na hora de estar ali sempre se impondo nos duelos individuais contra os adversários que é um dos pontos fortes do jogador o Filipinho é aquele cara que vai chegar do lado do marcador do lado do portador da bola ele sendo o marcador vai dar um tronco, vai roubar a bola e vai sair jogando não esperem muitas soluções ofensivas do Filipinho é importante deixar isso claro eu fui pesquisar por exemplo números de finalizações números de chances criadas é basicamente uma chance criada a cada dois jogos uma finalização a cada dois jogos é um jogador que em muitos momentos ele se coloca muito mais perto dos zagueiros se coloca muito mais numa zona onde ele vai controlar a transição onde ele vai estar ali evitando que o time adversário saia rápido para pegar a ponte preta no caso, que era o time dele desguarnecido um cara que estava muito mais preocupado em evitar o jogo do adversário do que produzir o jogo da ponte preta o volante mais criativo do jogo da ponte preta era o Leonardo não era o Filipinho a ponte jogava num 4-2-3-1 então tinha um meia mais à frente Leonardo e Filipinho o Leonardo saia mais era mais construtor o Filipinho era o volante pelo lado direito importante ressaltar que é um volante canhoto algo que o Osório ele vinha pedindo eu não acho que ele vai ser o camisa 5 eu acho que ele vai disputar posição hoje numa zona onde o Vinícius Cauê vem jogando então acho que o meio campo vai continuar nesse losango com o Fernandinho central aí você vai ter esquível podendo fazer por ali mas acho que Filipinho por esse lado esquerdo Christian Werick pelo lado direito usa a pele mais à frente fazendo com que o esquível aí sim vire um terceiro zagueiro nesse sentido óbvio vai mudar cada jogo a gente sabe que o Osório ele opta e gosta muito desse processo de de revezamento de rodízio e tudo mais um jogador que eu acredito que ele ainda vai evoluir isso é uma das coisas que eu mais gosto quando o jogador ele chega no Atlético é um jogador que beleza veio de uma boa série B é um cara que desarma muito líder de desarme da última série B um jogador que defensivamente vai proteger muito o Fernandinho um jogador que vai chegar e vai dar mais dinâmica ao meio campo vai dar mais competitividade ao meio campo tudo bem mas eu acho que a versão que a gente vai estar recebendo do Filipinho e a versão do final do ano do Filipinho vão ser versões completamente diferentes porque é esse perfil que eu acho que representa muito o Atlético esse perfil que eu acho que representa é o jogador que de alguma maneira constrói 90% do elenco do Atlético é importante o Atlético ter referências como o Fernandinho como o Thiago Heleno como o Pablo como até o Papastrani mas o jogador jovem com sede pra chegar pra jogar pra ser o cara competitivo ali eu acho que é o perfil que o Atlético vai buscar está buscando é o perfil por exemplo de Zappelli de Esquivel de Canoble de Kuwait e acho que o Filipinho ele chega com com certeza chega com essa forma é muito nítido a disponibilidade do Filipinho de estar sempre lutando a disponibilidade do Filipinho de estar sempre se doando é um jogador que está sempre muito solícito ao jogo não é um jogador que foge de disputa não é um jogador que foge de dividida então acho que vai ser muito bem vindo quando saiu a notícia os primeiros comentários foram pelo menos a gente não vai ter que aturar o Gomora acho que é um jogador que aumenta a competitividade entre Eric entre o Gomora entre o Fernandinho entre o Alex Santana e chega com frescor chega vivendo uma boa fase chega empolgado por estar dando um salto na carreira chega motivado para fazer a diferença então acho que de alguma maneira o Filipinho ele chega para ser uma peça fundamental nessa construção do Atlético que já era muito bom sem bola precisava já era muito bom com bola precisava melhorar sem bola o Atlético é um time criativo o Atlético é um time de muitas soluções o Atlético é um time de muita técnica no meio campo agora de alguma forma faltava esse cara para chegar e também melhorar o jogo do Atlético quando o Atlético estiver marcando quando o Atlético estiver pressionando a gente vem elogiando por exemplo a melhora do Atlético na pressão pós-perna o Filipinho é um jogador que nesse sentido vai saltar a pressão vai ter capacidade de roubar uma bola dá um passe curto para o Fernandinho não esperem passos muito sofisticados do Filipinho mas dá o passe para o Fernandinho o Fernandinho a partir daí pegar um time adversário de guarnecido às vezes muito constantemente cada vez mais no futebol moderno a melhor maneira de atacar é se defender bem recuperando a bola no campo do adversário acho que o Filipinho pode ajudar muito nesse sentido é um breve resumo acho que falei bastante coisa sobre o jogador no próximo vídeo vídeo de 4 da tarde a gente vai estar trazendo aqui como escalar o Atlético mercado do Atlético foi suficiente para dar um salto no nível de qualidade da equipe a gente vai debater isso tamo junto é nóis forte abraço